Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! Sim! Hoje vamos jogar, finalmente, Immortals Fenyx Rising em sua versão final, caras! Eu tô muito feliz, muito obrigado, né? Tô agradecido pra caramba, tô muito feliz mesmo, porque a Ubisoft, mais uma vez, nos disponibilizou em antecipado uma chave pra que eu pudesse testar e trazer esse conteúdo em antecipado pra vocês. Então, Ubi, muito obrigado por essa confiança, né? Por essa parceria. E vamos que vamos, galera! Tô muito ansioso pra ver a versão final do jogo. E claro que na companhia de vocês, tudo ficaria mais brilhante do que já é. Bora ver! Mãe divina, sábia Atena, poderoso Poseidon, sacude toda a terra, zelosa Temis, de mira letal, que consegue alvejar até o coração de um beija-flor. Todos porcos, todos eles, sei que está aí. Aproxime-se! Socorro! Alguém me ajude! Alguém! Nada disso é culpa sua. Você é a vítima. Todos os mortais são vítimas. Criados na fábrica de ossos dos tolos. Reflexos imperfeitos de um espelho partido. Eis os seus deuses! Caraca, velho! Seis crianças inocentes, para saciar sua fúria. Eles discutem arte de inveja. Traem, brigam e matam. São cruéis, ingativos e egoístas. E, como o calcanhar de Aquiles, suas fraquezas vão condená-los à ruína. Cara, adorei esse tifão. Não tem tais fraquezas. Todos sucumbiram. Agora, resta apenas um entre mim e a reparação foi limpo. Apenas um machinuto, arrogante, tacanho e pertencioso filho de Cronos. Aquele que me aprisionou sobre a terra. Ninguém menos que... Seus! Que saudades de você prometeu. Meu primo favorito. Você me acorrentou nessa rocha para uma águia comer o meu fígado. Foi por amor, né? Ah, sei. Você precisa da minha ajuda. Tifão está livre. Você se lutou ao lado dos aliados dele e os titãs têm que convencê-lo a se render. Não é tão simples. Ele bloqueou até o meu poder de vislumbrar o futuro. Não consigo ver nada. Manda ver. Me incinera. Não consigo. Ele tirou meus raios. Me tirou tudo. Os outros deuses desapareceram. Recorra aos mortais. Tarde demais. Todos aqueles parasitas maus, imbecis e selvagens viraram pedra. Um desses parasitas maus vai salvar você da sua burrice divina. De burro. Só tenho que estar nas cavalariças de Algias. Os mortais nunca serão nada além de um erro. Quer fazer uma aposta. Se eu estiver certo, o pecado de roubar o fogo e ajudá-los a sobreviver terá sido uma bênção. Você acha seu castigo injusto? Um pouco... Exagerado. A posse está feita. Se vencer, revogo a punição e o liberto do castigo. Mas, se eu vencer, você vai me ajudar a deter Tifão. Custe o que custar. Muito bem. Que a história de Fênix seja minha redenção. Ah, não. Não me venha com histórias. Quanto tempo isso vai... A história começa no mar. O navio trazia os vitoriosos de uma batalha distante. Mas acabou surpreendido por uma tempestade. O mar ficou agitado e revolto. As ondas quebravam-se em espuma. A linha entre o céu e o mar desvaneceu. As cristas das ondas gigantescas quebravam sobre depressões quase tão profundas quanto o tártaro. Isso é o que eu chamo de descrição elaborada. É uma arte. A questão é... O navio não teve a menor chance. Cara, está muito perfeita a localização. O sol iluminou os poucos sobreviventes. Entre eles, a de menor patente. Era uma escudeira que sonhava com a guerra. Mas jamais vira uma batalha sequer. Não me conte. Ah, beleza. Já entra na personalização. Galera, tem... Cabelo tipo... Cara, olha que da hora. E aí, como é que a gente vai fazer? Ó, da hora. Uma cascada nos penhascos de Santorini. Ele vai falando como é que ela é, é isso? Mano, eu meio que curti esse aqui. Tem mais? Ah, tem mais. Ah, Cassandra! Ah, esse aqui é o do jogo mesmo. O de todas as divulgações. Bonito. Cara, bonitos também, hein? Queimando! Queimando! Cara, a cor eu vou manter original. E o cabelo eu fiquei entre esse aqui... Esse aqui e esse aqui, mano. Mano, se pá... Se pá eu vou esse aqui, mano. Acho que é até o padrão do jogo, se duvidar. Ele vai falando o tipo de rosto, mano. Que da hora. Uma ave elegante. A cor do iogurte depois de batido. Sobrancelhas... Voz. Mano, é isso. É isso. Vambora. Ali, posso vê-la nitidamente. Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha sequer. Cheia de histórias, não de façanhas. Fênix. Parece o som que um pássaro idiota faz quando arde em chamas. Uma grande idiotice. Se bem que... Melhor anotar a ideia. Levada a uma praia desconhecida. Fênix acordou. Acordou. Cara, sério. A localização tá muito da hora. Logagos! Capitão! Alguém está me ouvindo? Parece que a única saída desta praia é subindo o penhasco. Beleza. Tá aqui a nossa personagem, Fênix. Ah! Ai, olha aí! Já tem... Pera aí, opa, agora que eu vi que funciona. Pera aí. Já tem o modo foto e é o mesmo esquema de assassins, cara. Olha lá. Pô, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Tá, vamos lá. Tá, tem dashzinho. Cara, eu mal lembro os comandos, meu. Joguei no meio do ano esse game, uma versão beta. Isso aqui era terrível! A estamina, tá vendo ali, pessoal? Tudo te gasta estamina. Então, até subindo, escalando e tal, tem que tomar muito cuidado. Fênix avistou o capitão e os outros soldados ao longe. Apesar de ofuscada pela luz, ela quase conseguia vê-los acenando e chamando por ela. Fênix, de novo! Você pode não ser o seu irmão liguíro, mas ainda assim será útil para nós. Segure meu escudo e vê se não deixa cair dessa vez. Não vi que você estava aí. Não se incomode com eles. Isso é só inveja. Não é sempre que alguém tem um irmão como o seu. Vixi... Vixi... Tá, virou todo mundo pedra. Use a bússola. A espada do meu irmão! Não! Não! Caramba, o irmão dela! Ligueron! Irmão! Você sempre foi o meu herói. Minha estrela guia. Vou trazer você de volta. Eu juro. Fênix jamais empunhara a espada sagrada. Um presente de Aquiles por bravura em batalha. Mas ela se mexeu perfeitamente em suas mãos, como se tivesse sido forjada para isso. A espada de Aquiles, hã? Seu irmão deve ter se saído bem nas... Batalhas. Tem algo errado com a sua voz? Nunca ganhei uma espada. É só isso. Fênix olhou adiante. Ela não estava só. Pelos deuses! Fique longe! Ela empunhou a espada. Beleza! Mano, que saudade desse combate, velho! Caramba! É muito bom! O combate desse jogo é muito da hora. Vocês se lembram da... Da primeira análise que eu fiz? É o ápice, cara. É o ápice desse jogo. O combate, mano. Dá para marcar o inimigo. Olha lá, ó. Cara, mesmo esquema de Odyssey, pessoal. Ali embaixo é a minha vida. Devo ter uma visão mais clara do terreno lá de cima. Cara, que delicinha, mano. Nossa, eu não acredito que estou jogando a versão final desse jogo. Sério, pessoal. Eu queria muito. Eu queria muito. Essa é a maior estátua de Hermes que eu já vi. Aí tinha as coisinhas para a gente... Ah, ali, ó. Comer. Comer. A jovem heroína estava determinada a salvar seus companheiros e seu irmão. Essa parte é chata. Não dá para pular? Não. Ela é importante para criar o clima. Cara, é muito bom, mano. Esse lance dos dois, né? Contando a história, cara. Isso é muito legal. É diferente, né? Uma narrativa diferente. E me chamou muita atenção na época. No entanto, eu estava vendo tudo em inglês, né? E agora aqui, localizado. Pô, que da hora, velho. Hermes, meu velho amigo. É uma honra, enfim, conhecê-lo pessoalmente. Só não conte a ninguém que conversei com você. Já me encrenquei bastante lá na aldeia por decorar histórias em vez de trabalhar na terra. Sem falar nos outros soldados. Bom, aqueles não gostam mesmo de uma boa história. Ah! Ah! Ambrosia. O que é isso? Tem cheiro de mel. Do primeiro dia da primavera. E do meu primeiro beijo. Tudo em uma coisa só. Fênix se meteu com Ambrosia também? Prometeu. Está com medo, Zeus, de perder a aposta? Até parece. Ela nem pode usar. Ainda. Ah! Da hora, velho. É um item que aparentemente a gente vai usar. Vocês viram ali? Para upar ela, né? O destino de Fênix estava ficando claro. Até agora, você só me mostrou uma guerreira mortal que lutou de verdade uma única vez. E Tifão fica mais forte a cada hora. Não brinque comigo, prometeu. Eu juro que essa guerreira será nossa salvação. Se ela fracassar e Tifão derrotar, Zeus, rei dos deuses, o mundo mergulhará no caos. Um templo de Apolo. Se tiver um oráculo ou vidente, talvez me ajude a desfazer essa maldição. Ou um grifo? Mas eles não são reais. Me solta! Socorro! Ei! Eu vou salvar você! Estou indo! Preciso achar um jeito de chegar na fenda. Visão aguçada. Ah! Então tá. Câmara do Tártaro. Beleza. Vida e morte. Ah! Essa aqui eu acho que é a missão. Tá. O lugar onde a gente tem que ir. Beleza. Como é que eu vou descer? O lago! Tá. O lago. Eu vou pular no lago? É isso? Então vamos. Jerônimo! Beleza. Não foi um salto de fé, mas não tá tão ruim assim. Legal, legal. Fênix sentia a espada de Ligueron a cada passo. E o peso era uma lembrança do farto da responsabilidade. Ah, Aquiles. E você tem a sua espada para ele. Calma. A pergunta aqui é... Por que razão alguém receberia uma espada de Aquiles? Ah, bem... Como oferenda. Apenas uma oferenda de rotina. De alguém... Que olhou nos seus olhos... Ele disse que você era especial. Por isso. Eu não tinha uma rosa. Eu não perguntei. Caiu um cisco no meu olho. Continue. Deixada pelos servos de tifão. A adamantina, metal dos deuses, se ofereceu a Fênix. Como se quisesse ser forjada em algo de maior grandeza. Não dá para atravessar. Pô, deu ruim. Putz, galera Tá vendo ali a estamina? Se acabar também eu morro Na água Putz, merda Não vai dar tempo Morri Olha lá, ela cai Morri Me esqueço disso aqui nesse jogo, velho Putz, eu vou ter que dar volta Quem fez isso com vocês? Prometeu Pare logo com essa lamentação pelos mortais E vá para a parte da ação Certo É isso que eu quero ver Olha esses Zeus, mano Vem cá, vamos testar um parry Aê Olha que delícia, velho Chupa Ah, mano Putz, eu me esqueci, galera Esses cogumelos aqui eram estamina Então, vocês estão vendo aquele cogumelo azul que eu venho pegado em todo lugar? Olha, quando a minha estamina estiver acabando, galera Eu posso usar Eu me esqueci Teoricamente eu teria conseguido nadar Naquela hora Olá Você consegue me ouvir aí? Estou indo Achei seu machado Fênix se aproximou do machado Sentindo que a arma a chamava Parece um machado de Atalanta Deve ser uma cópia Mas Porém, antes que Fênix conseguisse pegá-lo O machado foi tragado para o fosso Por uma força assombrosa Teima de a minha porta Tifão? É o Tifão, né? Ninguém Acha que vou cair nesse truque velho? Entra aqui neste instante Diz-se o scope ao navegante Caramba, que da hora Bom, e esse é o fim de Fênix Você leva jeito para contar histórias Não vou mentir Teve umas partes bem arrastadas Mas você prendeu minha atenção no final Aposta perdida Produção Criador do Mundo Zeus Diversão Zeus A história ainda não acabou Está longe de acabar Cara, que da hora, velho Mano, que da hora a forma com que eles colocaram isso Ficou muito legal Ai, caramba E aqui começam meus pesadelos, pessoal Os puzzles Começou cedo no jogo De fato Que lugar estranho Era aquele É o Tártaro Onde foi exatamente Que Fênix pousou? No Tártaro O abismo asqueroso Onde prendi Tifão Ele deve ter aberto fendas Para as câmaras do submundo Quando escapou Você sabe disso Eu sei disso Pode falar Fênix estava no... Claro Odeio você Mas você não ficou intrigado? Não Prossiga Cara, se a história inteira do jogo For os dois contando Mano, vai ser demais Na moral Vamos ver se você consegue superar meu desafio Ou se vai sucumbir com os outros Quem é você? Olá? Opa, baú Baú é sempre bom Ok Poções ali A gente ganhou mais poções Beleza Vigoro Ok E agora? Ah, eu criei isso aqui? Ah, eu criei isso aqui Asas Fênix passou as mãos E notou que estavam faltando algumas partes Como se tivessem sido arrancadas Parecem feitas à mão Como será que funcionam? Se é que funcionam Mano, que demais? Mano, que demais Aí, ó Funciona o mesmo Mais ou menos O machado? O machado O machado de Atalanta Caçadora letal A mais veloz entre os heróis Morta pelas mãos de Tifão Eu não me transformei em leão Você transformou muita gente em muita coisa Preciso parar de beber Bora, mano Vamos testar Ah, isso mesmo Ó, o que eu pensava É... O... Golpe fraco Vamos assim dizer, né? Ela vai usar a espada E o golpe forte O machado de Atalanta Vem cá, safado Malaca danada Demais, né? Demais, cara Uma faísca do meu raio Dispersa Oculta por Tifão Acabou Fênix virou um cinza Sério Só eu posso lidar com esses raios É mesmo? Cara, que louco Uma réplica do raio de Zeus? Mentira Ela acha que é tudo réplica O poder sobrecarregou o Fênix Ela não vai conseguir suportar O que está acontecendo? Tchauzinho, mortal E então De repente Tudo cessou Não! As asas neutralizaram o raio Elas foram feitas para suportar tempestades Isso não pode ser possível E mesmo assim Isso é só o começo Louco Louco Louco, louco, louco Tendo mergulhado no abismo do Tártaro E vivido para contar a história Fênix Saiu triunfante Por enquanto Aonde foi aquele estranho que eu estava perseguindo? Com as asas Ela vai conseguir atravessar a antiga ponte Voando para descobrir Eu jamais usaria uma coisa que achei pelo chão Vai saber onde isso aí esteve Em muitas noites Fênix contou histórias de um gênio Um inventor chamado Dédalo E suas asas sublimes Talvez alguém tenha copiado o desenho Pensou Fênix Pura sucata Será que é amaldiçoada? Mano Zeus é muito retardado É, agora com as asas Olha só A gente consegue andar rapidão A estamina vai comendo Beleza Acabou Parou Tá de boa Mas e aqui? Cara, eu teria que voar Será que vai, mano? Vai Da hora Sem antes Bater nos porquinhos não dá Esquiva perfeita Esse golpe é muito bom Boa 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 Tchau. Medusa. Uma górgona? Elas existem. Górgona. O que é aquele brilho? Talvez se eu atacar de surpresa. Beleza. Tá aí. Será que vai ser um mini boss? Alguma coisa assim? Agachar. Dá pra agachar. Ataque curtivo. Boa. O terceiro não pega, velho. Aê. Um, dois, três. Isso. Um, dois, três. Aê. Essas braçadeiras. Já vi em alguns desenhos. Não é possível. Ah, é possível, sim. Heracles, o mais poderoso dos mortais, matador de feras, desafiou Hera e realizou o impossível usando essas braçadeiras. e agora elas estavam com o Fênix. Por pura sorte. Porem! Venham aqui! Lutem com alguém que está armada! E Fênix, depois de bravamente derrotar a Górgona que emboscara a Heracles. Como é? Que nome foi esse que você disse mesmo? Heracles. O nome é esse mesmo? É, sim. Tem muita gente que confunde. Que coisa! Legal, né? Soa muito estranho pra mim. É Hercules. O estranho é uma águia comer seu fígado. Não me lembre disso. Pelos deuses! Sinto que poderia levantar uma montanha. Se ao menos as braçadeiras levantassem essa. Por Hades! Vocês! Tenham modos! É aquela coisa. É Heracles, né? E a gente conhece como Hercules. Pô, louco, né? É pra jogar. Joga nele! Joga nele! Não! Ué, não joga nele? Ah, dane-se. Vambora! Peraí, eu quero jogar pedra. Quero jogar pedra. Quero jogar pedra. Joga pedra. Não joga pedra, não. Peraí, eu quero jogar pedra. Tordoou. Cara, o combate, velho. O combate nesse jogo é muito bom, velho. Na moral. E a trilha sonora também. Incrível. Tá muito da hora. Mano, tinha um lance de voar, mano. Não lembro como é que fazia. Adorei a musiquinha. Adorei a musiquinha. Tá, não sei o que que é, mas ok. Pra onde eu tenho que ir? Beleza. Cadê o homem fugindo? Mano, eu tava apontando aqui, não tava? O cara tá aqui dentro, será? Ah, tá. Certeza que eu vou ter que fazer isso? Ok, vamos lá. Se ele caiu naquela câmara subterrânea. Vou salvar você. Eu prometo. Ixi, mais um puzzle. Eu tô falando. Esse jogo é focado em puzzle. Não gosta de puzzle? Vai dar ruim. Deixa eu ver se eu entendi. Em vez de seguir para o templo de Apolo para falar com o oráculo, Fênix saiu correndo atrás de um estranho? Fênix, ótima pessoa que é. Quis ajudar o estranho misterioso. Mas nunca perdeu de vista o fato de que estava cada vez mais perto do templo de Apolo. E de uma solução para a maldição terrível que caíra sobre seu irmão e os outros soldados. Que boa ideia. Também vou passar a usar a narrativa para encobrir meus erros. Seus, ótima pessoa que é, convenceu sua primeira mulher a virar uma mosca e depois a devorou. O quê? Foi isso que aconteceu com o Metis? Achei que ela tinha ido visitar a irmã na Babilônia. O vice... Cara, é muito louco, velho. Na moral, mano. Adorando, adorando, adorando. Zeus é muito comédia, cara. É muito comédia. Checkpoint. Opa, opa. Volta. Cara, esse puzzle eu acho que eu fiz no hands-on. Não. Vai. Tá. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah. 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 A marca de Ítaca, Odisseu. Boa! Pouco a pouco a gente vai nos equipando. Vamos nos equipando. Melhor Tifão não aparecer não, garota. Melhor não aparecer não. Mas e aí galera, comentem para mim o que vocês estão achando. Bacana, né? Né? Cara, estamos chegando. É, não né? Melhor soltar de boa. Ah, caramba. Mas e aí? Eu perdi a outra pedra? Rapaz, eu perdi a outra pedra. Não, não é possível. Aí. Com carinho, Calil, com carinho. Aí, ó. Chegamos. Beleza, mais um raio de Zeus. Não sei ainda para que serve. Com a agilidade de Aquiles, a velocidade de Atalanta, a sagacidade de Odisseu e a força de Heracles, Fênix estava pronta para enfrentar tudo que o futuro lhe reservava. É isso? Ela vai ter que se virar só com isso? Puh, boa sorte. Cara, olha que bonito, velho, o cenário. A água, o reflexo. Opa! O desejo de salvar os companheiros e o irmão fortaleceu a determinação de... Mano, tá bonito, cara. Tá bonito pra caramba. Na moral. Na moral, tá bonito pra caramba. É aquela coisa, é o estilo do jogo, né? Esse lance cartunesco e tal, né? E tá muito bonito. É um Odissem que nem eu falei na análise, pessoal. É um Odissem com Zelda, cara. Ai, caramba! Vem cá, malaca, vem cá. Toma, toma, toma! Ai, que delícia fazer isso. Legal, mano. Olha o Minotauro lá em cima. Bora, 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 bora. Desce aí, tio. Desce aí, Minota. Cola aí. Ah, vai jogar pedra, seu sujo. Desce aí, caramba. Mano, eu vou lá. Eu sou ruim. Uhu. Um. Ai, caramba. Não, 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 não. Não, 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 não. Um. Dois. Não, não. Vida, 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 Kalil. Eu ainda não consigo dar o dash no alto, cara. Eu acho que eu fiz burrada, hein. Olha, mano. Não tiro nada de vida do bicho. É. Acho que não foi uma boa ideia, né? Caramba, definitivamente não foi uma boa ideia. Não, mané. Vai conseguir, pô. Já enfrentamos coisas mais difíceis. Um. Isso. Cara, eu ainda não consigo. Eu preciso pegar uma habilidade de dar... de dar um dashzinho no alto, mano. Mas tá quase, tá quase, tá quase. Aí. 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 Toma. Delícia, delícia, delícia. Cara, deixa eu restaurar a minha vida. Come a cebolinha ali. Aí, já foi. Fênix viu que o estranho estava encurralado pelo servo de tifão. Essa seria a sua maior batalha até então. Uau. Tomara que o estranho morra. Mano. Ué. O Zeus é muito louco, cara. Ele tá nem aí. Ele tá torcendo totalmente o contrário, porque é a aposta, né, cara, que eles fizeram, né. Vem cá, sou nojenta. Toma. Acabou. Você já pode sair. Não, obrigado. Eu tô bem aqui. Não precisa se preocupar. Se eu quisesse machucar você, já tinha ido até aí e cravado uma espada no seu peito. Verdade. Então, estou saindo. Fênix. Que nome diferente. Agradeço a ajuda, Fênix. Belos braceletes. Obrigada. Estou a caminho do templo de Apolo. Preciso ver o oráculo. Eu também. Fica naquela direção. Ah, ótimo. Toda ajuda é muito bem-vinda. Nós podíamos ir junto... Oxe. Para onde ele foi? Oxe. Minhas braçadeiras. Ladrãozinho nojento. Eu salvei você. Safado. Eu sei bem como é, garota. Você faz tudo o que pode por íris e o que recebe de volta é só traição. Tá. Vou ter que liberar isso aqui e depois... entrar nele para variar, né? Não, cara. Não. 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 Mas o que foi isso? Quem inventou essa entrada? Um artista de circo? Um mágico? Sei lá. Os mortais não são maravilhosos? É. São maravilhosos. Odeio puzzles. O que eu tenho que fazer, velho? Tá. Aqui eu não consigo passar. Mano, eu tenho que arrastar esse negócio aqui. Mas como? Não. Vamos lá. A entrada está bloqueada. opa, opa, opa. Volta. Ah! Tava na cara. Tava na cara, Calil. Tá. Abriu lá do outro lado, pelo jeito. Vamos lá. Um passo à frente. Aqui na luz. Os mistérios que tenho a oferecer são infinitos como os grãos de areia espalhados pelo chão. Qual é a sua pergunta? Oh, sabe o oráculo? Como eu desfaço a maldição que transformou todos em pedra? Uau! Essa é uma pergunta. Uma pergunta e tanto? Eu não sei. É um mistério. E? Bom, e como recupero minhas braçadeiras roubadas? Ah! Outro mistério. Sim, é por isso que vim até você. O oráculo. Ah, sim? Bom, sobre isso, eu sou só o sacerdote. O oráculo daqui se transformou em pedra. Caramba. Mas olha essa massa daqui. É das poas. Se o mar é salgado, por que a água da chuva do mar não é salgada? Vixe, velho. Você viu um sujeito baixinho de cabelo dourado? Não? É... Então eu vou indo. Cara, que engraçado, velho. Qual é a graça? Você disse vou indo. Mas ainda continua aqui. Meu irmão foi transformado em pedra e não consigo salvá-lo. Foi roubada pela única pessoa que tentei ajudar. E você só sabe rir. Nossa. Tudo verdade. Você é uma oráculo também? Mano. Mano. Quando sair, pode trazer algo pra mim? Estou com muita... O sangue dos seus não é da sua linhagem. A montanha, coroada é artifício, da vitória e da coragem. O monstro treme, faminto por defeitos imortais. Mas alguém salva a todos, livrando-os de garras ferais. Com a ajuda do anado alado, parte a ofensiva. E antes do que se espera, devolve todos a vida. Que louco, velho. Cérolas em mares revoltos. Foja ardente. Uma criança sábia. Pena que pesa da mente. Cria de tetes. Pai que madece. Salvação que vem do alto. Sua casa lhe agradece. Uau. Isso sim que é profecia. Foi mesmo? Sabia que eu não conseguia enxergar nada? Só vi essa fumaça mesmo. Cara, que da hora. Que da hora, velho. Ei, pare! Ladrão! Pode pegar seus braceletes de volta. Você vai precisar deles. Venha comigo. Não. Olha, peço desculpas por ter roubado você. É que eu não consigo resistir. Tenho esse probleminha. Então, de boa? Muito longe disso. Precisava de uma oferenda para o oráculo. Achei que você não era ninguém. E não fui com a sua cara. Mas isso é passado. Nossa. Nós temos que ir. Não foi com a minha... Não temos muito tempo. Ele logo vai estar aqui. Quem? Tenho uma coisinha que vai ser seu passe para o continente. Onde é que estão aquelas asas? Essas? E eu que era o ladrão, hein? Pode parar de se achar o máximo. Não dá para voar ainda. Precisa da outra peça. Como assim? Voar? Foco. Depois vamos precisar do jarro roubado de Éolo. Está lá dentro? Vou começar os preparativos. Encontre-me no topo do observatório com o jarro. É... Não estou entendendo. Você corre grande perigo. Me ajuda a te ajudar. Ah, certo. Mas sobre aquilo que você me disse antes... E lá se foi ele de novo. Tudo bem. Bom, vou ter que descobrir como atravessar aquela barreira. Caramba. Beleza. Galera, eu não vou avançar mais que isso agora nesse primeiro momento, beleza? Porque, caras... Mano, já passou o tempo do vídeo. Olha, até tocou meu alarme aqui. O tempo já passou. E eu quero jogar muito esse game em live com vocês, tá? Então, assim... Vamos ficando por aqui nesse início. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito ansioso para continuar. O jogo parece muito promissor, cara. A versão final, agora, nem acredito que, finalmente, né? Eu vou poder jogar até o fim. E, claro, repito aqui. Sozinho nunca. Com vocês sempre. Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá? Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Deem uma olhada na loja oficial do canal, que tem itens incríveis lá te esperando também. Os links estão na descrição. E não se esqueçam de comentar também o que vocês têm achado desse game. É muito importante o feedback da minha comunidade aqui, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!